MÚSICA Tenho uma super propensão para ser amante da escuridão Passo e saio a regressão, tristeza é profunda, alegria existencial Infecunda, imunda, felicidade não abunda Joguei ser transitivo, tornei-me mais estive Sangro, pilis, negra, batido, florir não faz sentido Por sorrisos sou humilhado, ouço vozes por todo lado Sou-me familiares, mas estou distante delas Meu cérebro e coração estão a derrecer como duas velas Honra diz e posso no ar, e forrojo a honestidade Nem de enganar tenho vontade, manutenção da integridade É totalitário, abandono, sem nada é o meu abono Há milhões que não sinto sono, pelo menos um que me relaxa Só rejuvenesce a trevas, em mim encontro uma brecha Extremamente fácil de penetrar, encontrar um lugar para habitar Quanto mais permaneço parado, mais inútil e cansado Não sei o que é estar desesperado, esfaquei-o-me isolado Tenho um reino de sorrisos tristes, sem qualquer significado A felicidade fui amputado, quem no mesmo teto contivo comigo Dentro de mim não vive, passo-lhe despercebido Não desejo ser ouvido, humanamente partido Nem existência perdido, no subconsciente escondido Continuamente ferido, não me ralo nada com isso O amor mais puro que tive revelou-se, sentimento postiço Não desejo que me amparem, não desejo que em mim reparem Desejo que de mim se separem, não quero tornar a refletir Em mim os vossos fracassos, meus sucessos são escassos Acham que isso me importa? Vitória ali está à porta Sou crente na descrença, lutar por algo não compensa Deixou de haver pertença, minhas poucas convicções Só a mim dizem respeito, partilhas, a seguir és eleito Tornas-te podes viatório, adora-se mártires que em vida Nunca foram valorizados, compreendidos ou ajudados Tornas-te podes viatório, não tenho certeza Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri